Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou com a Outlander GT Full Pack e vou testar o Bluetooth dessa caranga aqui, ver se funciona mesmo, né? Então, a mídia, uma mídia nova, eu achei ela bem espartana, uma mídia conservadora, mas de cara já vi o Bluetooth, parece bem prático. Vou ligar o meu celular. Lembrando que a regra é sempre a mesma, né? Eu preciso sempre permitir que o celular encontre a mídia. Então, o meu está aqui, vamos conectar, ele vai abrir o Bluetooth do meu celular, eu habilito para que a mídia encontre e eu ponho na mídia aqui o buscar. Eu vou dar um buscar, está vendo que ele já entrou, já buscando o celular? Então, é só aguardar que ele vai encontrar em algum momento. Você vê que fácil? Ele já pede, segura que o Bluetooth e o modo de visibilidade estão ativados. Ele já pede para você ver isso no seu celular, então você não esquece. Aqui, localizou, rapidinho. É touch, né? É uma mídia que é fácil, você já vai com o dedinho ali, dá um ok, deixa eu dar um ok no meu aqui. Deixa eu localizar ele no meu celular. Eu preciso localizar, lembrando que eu tenho que achar aqui, né? MB, cadê? Vamos arriscar. Ok, pressione ok o código PIN. Ok. Bom, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque eu não coloquei para ele parear no meu celular. Agora que ele pareou, está vendo? O código PIN era 000, vocês viram que era um monte de zero ali? Eu dou um ok de novo. Ok. Pareado. Vamos ver. Pronto, ó. Conectado ao áudio do telefone. Aê! Conectado. Pronto. Rapidinho. Só demorou um pouco mais, porque eu esqueci de colocar no meu celular, que tinha que parear. Então, gente, não esquece. Sempre que for parear, tem que habilitar e pedir para o seu celular procurar a mídia, ok? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.